Olá, eu sou Geire, eu trabalho com Google Ads, Google Advertise, eu estou aqui na Califórnia, em LA, e a gente acabou de terminar o curso do Coaching Quântico com o professor Wallace. Curso maravilhoso, em que sentido? Nesse curso a gente abordou constelação, a gente abordou nutrição, a gente abordou os nossos sabotadores, a gente abordou as ordens do amor, abordamos perspectivas, possibilidades, tudo isso integrando com a física quântica, que aliás foi a grande curiosidade de vir participar. Vem cá, eu já participei de vários cursos sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, Mas o que é isso tal de física quântica e coaching? Essa era a grande curiosidade, e a expectativa foi superada mil vezes, pelo conhecimento dele, pela seriedade do trabalho dele, e principalmente de você ver um profissional que está ali com vontade de te guiar, nem te guiar, nem te guiar, é dividir o conhecimento e as experiências que ele vive para a gente. Então foi um final de semana de troca, de amor, foi um final de semana de autoconhecimento, mas é principalmente o começo, é uma sementinha que ficou aqui do dever de casa, que a gente vai passar a fazer. Aliás, o desafio é um novo hábito em cada mês. Houve também para mim o despertar do budismo, que era algo que eu já vinha com curiosidade, o professor me despertou de que essa é uma das linhas de estudo que eu deveria seguir, que eu quero seguir. E é também uma grande fonte de recursos, você pega tantos nomes de tantas pessoas para ir lá na fonte, para estudar mais, para descobrir mais, para conhecer. Então é assim, mil vezes, é um investimento maravilhoso, não tem preço, e eu super recomendo. Obrigada, professor.